Vamos lá gente, voltando aqui a série Entendendo a Bolsa de Valores, é possível viver de mercado, de day trade, de opções? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre day trade, é a operação de compra e venda de um ativo no mesmo dia, trade, de comprar e vender, day, por isso compra e vender no mesmo dia, esse é o significado do day trade aí. Assim, gente, óbvio que nós não vamos conseguir passar todo o conhecimento nessa série, para vocês saírem aí operando com consistência, mas uma coisa eu afirmo, nós temos que, eu vou passar a chave do sucesso, a chave do sucesso do day trade é o seguinte, conhecimento, se especializar, começar com conhecimento, senão vai virar estatística e perdedor. Tem que ter conhecimento, tem que ter liberdade, disciplina, conhecimento e disciplina, disciplina, mas uma disciplina voraz, para isso, para depois pensar em liberdade financeira, e ela vem, porque vira exponencial, se você tiver conhecimento e disciplina, a liberdade financeira vem, porque os ganhos passam a ser exponenciais, ok? Então assim, uma coisa que eu gosto muito desse filme, uma coisa que eu sempre falo, eu gosto muito desse filme aqui, o Karate Kid, eu sou da época da versão 1 ainda, aqui já é uma versão mais jovem, né, que tem uma cena nesse filme que fala assim, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, e o Daniel San, que ele fica chateado com o mestre, ele fala, pô, você não sabe nada, cara, você só sabe me ensinar isso para mim, só o mesmo movimento, tira casaco, bota casaco, e aí, quando ele se revoltou, e ele volta para o mestre dele, e aí o mestre provoca ele, no sentido assim, de mostrar que aquilo foi importante, e ele começou a ver que realmente aquilo trouxe para ele movimentos que nem ele conhecia, e ele começou a lutar diferente. Então assim, gente, o processo de aprendizado no day trade é isso, você tem que conhecer muito o que você está fazendo, você tem que ter uma estratégia e repetir a estratégia sempre, e isso vai te dar a consistência, eu afirmo que isso vai te dar a consistência. A gente costuma falar aqui na Prospera que é seguir o plano, e a gente é muito, a gente embasa muito os traders com a parte de estratégia, com a parte de análise de risco-retorno, aonde entrar, como se proteger, como colocar stop, mas se você fizer de maneira, eu não posso falar mecânica, mas de uma maneira assim, repetitiva a tua estratégia, repetitiva o processo de aprendizagem, de análise e de decisão, com base no nosso plano, e se você seguir o teu plano que a gente constrói com você, você vai ser um trade consistente e um trade vitorioso, porque, como o discípulo aqui, longe da gente ser mestre, mas a gente já treinou muita gente, eu tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, eu sou independente de corretoras, eu sou independente de marketing digital, de influências, meu único compromisso é fazer os meus alunos rentabilizarem, tá ok? Que isso vai trazer mais prosperidade, pra mim, mais prosperidade, pros meus alunos isso é uma cadeia, gente, se eu conseguir fazer vocês ganharem dinheiro, vocês vão me trazer retorno disso, ok? Então, é por isso, o meu único compromisso é esse, é com vocês, tá? Então, quem é o trade? É uma pessoa disciplinada, estudiosa, focada, ele compra e vende ativos em questão de segundos, e isso, e hoje, e os nossos traders aqui da Prospera, tem liberdade financeira, ela é segura, e tem tempo, também, pra poder aproveitar a vida, ok? Vamos lá, gente, quais são os estilos de traders? Tem um cara que é o, o cara que gosta de ler fluxo, tape reading, que é isso aqui, que é book de ofertas, que isso é extremamente importante, não tem como ser consistente, sem entender isto aqui. Também não tem como ser consistente, querendo começar por aqui, não dá. No modelo pedagógico que a Prospera tem, você tem que entender toda a parte de contexto no gráfico, price action, as ações do preço, pra depois começar a entender de players, de fluxo, de tape reading. Mas tem traders que só operam olhando aqui, sem o gráfico, e são muito consistentes com isso. De novo, no nosso método, a gente junta gráfico, pra entender visão holística, visão do todo, e a gente toma as decisões no tape reading, principalmente no dólar. Tem operações longas, que o cara que compra aqui embaixo, vai vender aqui em cima. Tem forex, trades esportivos, que também são, não é bem o estilo, mas é um tipo de trade. Tem cara que só treina forex, na madrugada, lembra do forex, que é o modelo de troca de moedas internacionais. E trade esportivo, que hoje em dia tá, Betfair, Ronaldinho Gaúcho tem que trazer uma empresa aí, pra falar disso, mas depois descobriu que era a pirâmide. Enfim, dá pra ganhar uma grana também, com trade esportivo. É aposta? Na minha forma de entender, se você opera pela Betfair, com método, não é aposta. mas fica a conclusão pra cada um aí. Tá bom? E tem um modelo de trade chamado scalp, que é operações em segundos. Você compra e venda em questão de segundos. Você entra muito forte, você compra muitos contratos, você entra com a mão cheia, que a gente fala, mas a operação de 3, 4, 5 segundos, que a gente faz, a gente rentabiliza muito. Meu estilo de operação é mais scalp, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu não dou conta de operação longa, então eu adaptei. Eu montei uma estratégia pro meu perfil. Outra coisa que a gente faz aqui na Prospera, a gente adequa o perfil do trade ao modelo de operação. Os treinamentos que estão por aí, eles trazem todo mundo como se fossem iguais. Não adianta, gente, cada um tem seu estilo de trader. Não adianta uma pessoa extremamente ansiosa querer fazer operação longa. Não vai dar conta aí, o cara fala assim, porra, isso é pra mim, eu sou um monte de alface. Não é. O cara não tem perfil pra isso, pra operação longa. Vamos montar uma operação de scalp pra ele também, que é vencedora? Então, na Prospera, nós temos um cara que é vencedor no scalp, nós temos um cara que é vencedor no gráfico de pontos, nós temos um cara que é vencedor no índice com renko. Eu gosto de operar dólar, tape read, operação curta, de 1,5 a 2 pontos. Isso é consistente, fazendo isso também. Então, é o estilo de cada um. Nós temos que desenvolver trades ao estilo. Tem uma coisa chamada pirâmide de esmaslo, que são as necessidades de cada um. Como é dentro de cada um. Nós temos que observar aquilo e montar um plano de trade pro cara ter sucesso. E é isso que é o nosso diferencial na Prospera, e é isso que a gente faz de melhor. Tá bom? Vamos seguir aqui, gente. Aqui são alguns exemplos de gráfico, como eu falei aqui, tape read, análise de fluxo, e aqui é o gráfico que a gente opera. Tá bom? Day trade. Trade ganham em todos os cenários. Você pode comprar e vender, você vai ganhar dinheiro. Você também pode, olha que coisa bacana, você pode entrar vendido, você pode vender aqui e comprar embaixo. Você pode vender sem ter um ativo. Isso também é possível. E aí, então, o day trade, ele ganha tanto na subida, quanto ele ganha na descida. E aonde a gente opera? Aqui deu uma operação no índice Bovespa futuro. Podemos operar no dólar futuro também. A gente opera tanto no dólar, quanto no índice. Então, day traders, se o mercado está subindo, ganha. Se o mercado está caindo, também ganha. Óbvio. Se tiver um método consistente para poder fazer isso. Tá bom? Aqui é uma, é mais um exemplo de operação, onde tinha uma linha de tendência de alta. Aqui, teoria de Dow, que a gente também passa nos nossos treinamentos. Algumas aulinhas aqui, que a gente, deixa eu ver se está rodando aqui. Enfim, tem algumas aulas que a gente está, está no YouTube, está disponível para vocês, vocês entrarem lá, que tem várias aulinhas aí, que a gente mostra o nosso operacional, e os nossos ganhos lá. Tá bom? Então, falamos um pouquinho de day trade. Então, a responder na primeira pergunta. É possível viver de mercado? É possível viver de day trade? Gente, é possível. Por que muita gente não dá conta de se rentabilizar? Por que entram no mercado sem preparo, sem treinamento e vida estatística? Perde e perde mesmo. Tá bom? Por que muitas instituições de ensino não conseguem levar você para o ganho? Porque eles te tratam como sem, eles te colocam na vala comum. Não adianta ter um curso de trade para todos os estilos de trade. Se você é scalp, não adianta aquele monge budista querer fazer operação de scalp. O cara não vai ter... Ele quer fazer operação mais longa. Agora, não adianta você ser um cara estranho, ansioso, querer resolver rápido, querer fazer uma operação de mil pontos no índice. Não vai dar certo também. Então, assim, porque, respondendo de maneira bem prática, é possível viver de day trade? Sim. Eu vivo e vivo muito bem de day trade. O Luiz, que é outro trade esse ano da Prospera, também vive e vive muito bem de day trade. Nossos alunos, muitos que seguem um plano, tem muitos que ganham mais de 20, 30 mil reais por mês, vivendo de day trade. Por que muitos falham e não conseguem? Por que não estudam? Por que não tem conhecimento? E por que não tem um autoconhecimento? E não busca uma instituição que vai fazer um plano adequado para o perfil que ele tem. Por isso que falha e vira estatística. Tá bom? E tudo é assim, gente. A nossa vida é uma grande pirâmide. De cada 100 pessoas que montam empreendimento, são 10 que vão dar conta de se sobressair. E no day trade, infelizmente, também é assim. De cada 100 que começa, 10, 15, 20, no máximo, vão ter sucesso. Infelizmente, a vida é assim. E esses que se estudam, se esforçam, e têm a capacidade de enxergar em pessoas, a pessoa que vai ajudar. Não o picareta. Não o cara que achou um curso barato. Não. Então, é o cara que consegue encontrar um mentor correto, que tem condições de estudar, e que sabe que, com humildade, com crença e com disciplina, ele vai longe. Tá bom? Então, gente, respondendo a primeira pergunta, é possível viver de day trade. E encerramos aqui mais um capítulo da série Entenda Bolsa de Valores. e aguardo o próximo módulo, que nós vamos falar um pouquinho de opções. Valeu? Grande abraço. Valeu, Marcelo.